Bate o pé Bate o pé O lari Lola O pé Direito Ai, o lari Meu bem Quanto bem Também Porque se isso É da jeito É 31 Na revista Há sempre Peno Por não limpar As picardas Ou porque Tenho de menos Dois ou três Botões na parta Para as vozes Devolver Causa É nunca Se ajeita Se vai esquerdo E se viram Sempre para a direita Toca baixar Andar Apertar Seis bom Militar Galopa Anda para a frente E mostra que a gente Sabe de andar na tropa Toca baixar Andar Apertar Seis bom Militar Galopa Anda para a frente E mostra que a gente Sabe de andar na tropa O charaba O charaba foi às lapas A mulher A mulher aos caranguejos A filha ficou em casa Ao baile dando abraços e beijos A festa está rija, está tudo contente Baila às raparigas, cantai toda a gente A festa está rija, está tudo contente Baila às raparigas, cantai toda a gente Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira A madeira é um jardim A madeira é um jardim No mundo não há igual No mundo não há igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim É virar de Portugal É virar de Portugal Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas coibinhas Trago aqui estas coibinhas Para amanhã o seu jantar Para amanhã o seu jantar Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar O barinho da madeira Deixa passar esta linda brincadeira E aí